27 de abril, inspiração juvenil, a graça da graça. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. São João 3, versículo 5. Estudante de uma escola pública em São Paulo, o menino não conhecia Jesus. Porém, em sua sala de aula recebeu a visita de um comportor que oferecia a assinatura da revista Nosso Amiguinho. Empolgado com a oferta, o garoto levou a proposta para os pais. O comportor visitou a casa deles. Fizeram assinatura e amizade. Depois de um tempo, começaram um estudo bíblico. A família se decidiu ao batismo. Os três no tanque, o pai e a mãe, são batizados primeiro. Chegou a vez do menino. De qual personagem da turminha você mais gosta? Pergunta o apresentador. Noguinho, responde o menino. Quer conhecê-lo e também o restante da turma? Ahá! Entram os bonecos. Eles cantam, fazem coreografias. O azeitona faz umas gracinhas. Mas o garoto tímido não esboça nenhum sorriso. Ele parece desconfortável diante da plateia que não tira os olhos dele. A falta de sorriso no rosto do menino me incomodava. Tudo era lindo. Sua família estava sendo batizada. A turminha ali. Onde estava a demonstração de felicidade? Então o pastor faz a declaração de batismo. O menino se ajeita, segura a mão do líder e ouve. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desce quieto e sério e poucos segundos depois sobe. A primeira coisa que vejo surgir em sua face é um lindo e espontâneo sorriso que teme em ficar na moldura de seu rosto. Não sei exatamente o que motivou o sorriso que toda a alegria da turminha do nosso amiguinho não conseguiu provocar. Acredito, porém, que o grande motivo foi a graça. Sim, a graça de Deus que é lindamente representada na cerimônia do batismo. O sorriso é a maneira mais espontânea de expressar alegria. Penso que o sorriso surgiu porque o menino entendeu que passou a fazer parte do povo de Deus. Porque viu que sua família seria a outra. Lembrou que seu pai não beberia mais e compreendeu que teria um futuro promissor com Cristo. É possível que tudo isso estivesse naquele sorriso espontâneo que brotou no rosto do menino naquela noite. Para mim estava. Deus tem senso de humor e nele podemos encontrar a fonte inesgotável da alegria. Descobri que a graça é engraçada. Então, o que você está esperando? Dê um sorriso para Jesus. Bom dia, Sibeli Brunelli. Uma produção do Massina.